Fazer um violãozinho de papel para o seu filho, né? Você quer fazer um violãozinho de papel para brincar com o seu filho. Você quer brincar com o seu filho. Você está descontraído, você está ensinando o seu menino a brincar. Talvez o menino... Você chega e quer brincar com o seu filho. Aí você pega e fala, eu vou fazer um violãozinho. A criança vai ficar olhando o papai fazer o violãozinho. Aí você tira a beiradinha do papel, né? Você tira a beiradinha do papel. Tira a beiradinha do papel. Você pega o papel. Faz um triângulo em cima dele. No papel. Faz um triângulo em cima do papel, né? Dobra a folha. Dobra a folha direitinho. Depois da folha drovada, Você dá outra drova nela. Dá outra drova nela para baixo. Pega a folha de novo. Pega a folha de novo. Dá outra drova nela assim, ó. Dá outra drova nela assim. Tá vendo? Tá vendo? Dá outra drova nela assim. Puxa esse biquinho para baixo. Puxa esse biquinho para baixo. Puxa o biquinho para baixo. Dobre o biquinho para baixo. Dobra ele de novo. Dobre o papel de novo. E fala para o seu filho. O vião está quase pronto. Aí você fala com ele. O vião está quase pronto. Ah, o olhinho dele, né? Aí você pega ele. Você mostra ele. O viãozinho. Você mostra ele. O viãozinho. Aqui a luz acabou. Eu pensei que ia fazer um vídeo assim. A luz acabou. Que deu um apagão. Chovendo, né? Chovendo. Aí você mostra ele. Você mostra o viãozinho. E joga o vião. Vamos ver se o vião vai voar. A vião.